E é um combate que eu tô esperando, né? Já tem tempo, apesar da Tayane ter enfrentado a Gabi Peçanha algumas vezes, é um momento novo, onde a Tayane provavelmente tá treinando mais, então vamos ver se ela vai conseguir sair dessa luta vencedora e também, né? Vamos ver como ela vai se passar por essa luta, vamos ver como vai ser o desempenho dela contra a Gabi Peçanha, né? Se tem alguém que pode ganhar da Gabi Peçanha, com certeza, é a Tayane. Vou passar aí pra você novamente, Carlos. Tá aí, início de combate entre a Melissa Coeto e a Tayane Porfírio. Tayane é atleta de kimono azul, Melissa de kimono branco, como bem apontou aí o professor Caio Terra. A Tayane passou por um longo hiato nas disputas da IBJJF. Já volta direto pra disputa do The Crown, nessa chave apenas com matadoras aí da divisão feminina. Tayane Porfírio já enfrentou Gabi Peçanha e saiu com a vitória. Perdeu em outra ocasião. Mas antes de enfrentar a Gabi numa possível final, Tayane terá que passar por Melissa Stricker, que é uma atleta que vem de dois títulos mundiais. Uma atleta perigosíssima aí. Visivelmente menor e mais leve que a Tayane Porfírio, mas a Melissa tem as suas armas, pode frear o ímpeto aí da Tayane Porfírio. Atacar com uma finalização, sair com a vitória. A Melissa. Tayane vai mostrando aí o seu jogo, levando o quadril bem pra trás, evitando que a Melissa faça a conclusão aí do seu ataque no triângulo. Tayane vai fazendo pressão na guarda. Professor Caio Terra. Olha, a Tayane, ela me lembra de certa forma muito bochecha, né, porque ela é uma atleta pesada, né, uma atleta com explosão, e ela consegue unir essas duas coisas, a explosão com peso. Então, ela às vezes é super pesada em certas posições e às vezes é super explosiva. Então, é bem difícil de parar uma atleta dessa forma. Você vê que a Melissa aí tá possivelmente num triângulo, mas a Tayane a qualquer momento pode bater na lateral dela, entendeu? Então, é uma atleta que vai, acho que hoje, não só hoje, né, mas hoje, de certa forma, vai buscar o show aí pra gente. Eu acho que vai trazer bastante excitação aí pra mim, pra você e pro público, né? Vou voltar aí pra você, pra... Você vê que ela tá atirando o kimono e não pode. Então, a Tayane, na verdade, pode receber uma punição aí, por tá atirando o kimono da cabeça. Só pra... Só pra... Pros fãs entenderem aí um pouco do que tá acontecendo aí, o que o juiz tá falando. Voltando aí com você, Carlos. Tá aí a análise do professor Caio Terra. Tayane, de fato, é uma atleta muito explosiva e sabe distribuir bastante o peso. Então, geralmente, nas categorias mais pesadas, nós temos atletas com valências únicas nessa situação, né? Um atleta que sabe pesar muito bem. Um atleta que é muito explosivo. Caio Terra apontou bem que a Tayane Porfírio tem um jogo bem parecido com o jogo do Buchecha nessa situação. Ela não só sabe pesar muito bem, como ela tem bastante explosão pra chegar nas suas posições. Mas a Melissa vem fazendo um bom trabalho aí na guarda, evitando os avanços da Tayane Porfírio. O combate segue em 0x0, faltando um pouco mais de 6 minutos pro fim da luta. Tayane vem trabalhando ali, fazendo pressão na guarda da Melissa. Melissa colocando o quadril pra um lado e pro outro, evitando a movimentação da Tayane. A vencedora desse combate que está rolando nesse momento, ele trae a Porfírio e Melissa Coeto. Irá enfrentar Gabi Peçanha na final dessa divisão de super pesados. Tayane Porfírio é um atleta de kimono azul e está tentando passar a guarda. E Melissa Coeto é um atleta de kimono branco. Está aí o árbitro fazendo o reposicionamento do combate, indicando as pegadas. Para que a luta seja reiniciada aí no centro do tatame. Está ali um desentendimento rápido sobre as posições. Quando volta ali no meio do tatame, com as posições ali, sempre rola um pequeno desentendimento ali, faz parte do jogo. Luta reiniciada, Tayane volta a fazer pressão aí na guarda da Melissa. Pegada no quadril ali, voltou subindo com a pegada na gola. A outra pegada na calça da Melissa. Vai fazendo pressão, usando a força e a gravidade contra a guarda da Melissa Coeto. Professor Caterra, como a gente teve no combate anterior aí do Gustavo Batista e do Anderson, no combate entre o Felipe Andri e o Francisco Loh. É muito difícil jogar contra um passador que consegue colocar pressão constante contra a guarda. Vai cansando muito os braços e as pernas. A Melissa vai se movimentando bem ali por baixo, mas vai se desgastando bastante, tentando evitar o avanço da Tayane Porfírio. O que você pode adicionar aí para a gente sobre essa situação, professor Caterra? Eu acho que a Tayane está tentando passar muito, emborcando a Melissa. Eu acho que esse é um jogo muito perigoso, mesmo que ela passe dessa luta, eu acho que é um jogo muito perigoso para fazer com a Gabi Peçanha, né? Eu queria ir até de certa forma um pouco melhor, mas olha aí, é o que você falou. Chega um momento que o guardeiro pode estar cansando, né? E agora a Tayane está chegando em uma posição de vantagem aí nas costas da Melissa, né? Você vê que esse gancho aí por trás da perna também, ela pode usar para tentar pegar as costas, mas a Melissa já está quase do outro lado lá. Talvez ela consiga repor a guarda, mas não vai repor bem, né? Porque a Tayane, de certa forma, está emborcando a outra perna ali. Então, se ela repor, é capaz de cair até na lateral novamente. Olha só como que ela está, está até desistindo meio que das costas e indo mais para a lateral. Aí que eu quero ver se os juízes vão, na verdade, tirar a vantagem e dar os três pontos, ou se vão manter a vantagem. Eu acho que eles vão acabar tirando essa vantagem e dando os três pontos. Vamos acompanhar aí para ver. Voltando aí com você, Carlos. Está aí bem apontado pelo professor Caio Terra. A Tayane Porfírio colocou pressão constante aí contra a guarda da Melissa Cueto. Conseguiu chegar na lateral sem computar os três pontos. A Melissa virou de quatro apoios. A Tayane aproveitou para conectar as costas com a pegada de costas ali da Melissa. Não colocou os ganchos. A Melissa foi evitando... Finalização ali, estava com a lapela passada, fim de papo. Apertou ali a Tayane Porfírio com o estrangulamento de gola. Enquanto a gente analisava a pegada de costas ali da Tayane, a gente não tinha visto que a mão dela estava na gola ali por trás. Fez o giro, estrangulou ali a Melissa, saindo com a vitória por finalização. Nessa primeira luta do super pesado do IBJJF, The Crown. Professor Caio Terra, você foi tão surpreendido quanto eu nessa finalização sorrateira da Tayane Porfírio, professor? Eu estava vendo a lapela ali, mas eu não achei que tinha perigo. Porque a Melissa em nenhum momento estava assim tão desesperada para tentar tirar a cabeça. Ela estava mais com a mão no antebraço dela. Eu achava que se tivesse algum perigo ali de finalização, ela estaria tentando tirar o cotovelo da Tayane do pescoço dela, né? Tentar tirar a cabeça dela por debaixo. Tentar tirar a cabeça dela. Obrigado.